Ocorrência na cidade de Água Branca, aqui no sul, na região sul do estado, o cidadão foi atacado por um indivíduo mal intencionado, só merecer um favor do senhor, você pode tirar o boné, atenção, o fontol para esta imagem aqui, a cabeça lanhada e o rapaz caiu para cima dele, armado de que foi que ele lhe atacou? Um pedaço de pau Um pedaço de pau, pronto, você pode botar, qual o motivo dessa violência? O caso de um cachorro Conte Não, eu vinha saindo de casa e fui sentindo a um campo para assistir um jogo, eu não vi esse cachorro, ele atravessou na frente da minha moto e eu passei por cima desse cachorro, aí mesmo assim, passando por cima desse cachorro, mesmo assim eu pedi desculpa ao rapaz do ano do cachorro, mas mesmo assim ele ficou falando algumas coisas, eu pensei que ele não ia fazer nada Aí eu voltei, minha moto acabou a gasolina, eu deixei minha moto estacionada e voltei para esse campo, eu pensei que um colega meu ia comprar gasolina para mim, no meio do caminho, quando não tinha ninguém, ele pegou esse pedaço de pau e me agrediu a traição, né? Pegou a traição e meteu o pau na minha cabeça, aí disse que tinha outra pessoa, ele disse que ele ia me matar, só me matou porque o outro rapaz disse, vai rapaz, tu vai matar o cara, deixa o cara em paz, ele foi e saiu correndo Aí o que é o nome dele? É conhecido como Filo Ele trabalha lá, em qual função lá? Rapaz, ele não sei o que é que ele trabalha não, ele é usuário de droga Você ficou desacordado? Fiquei desacordado Você matou o cachorro ou só feriu o cachorro? Acho que eu feri o cachorro, eu não vi muito bem o cachorro, ele atravessou na frente da minha moto, minha moto passou, que eu estava assim um pouco rápido, não deu para ver A cidade pequena, a moça estava comentando que ninguém toma providências, é isso? Rapaz, a providência a gente está tentando tomar, né? Para ver o que é que a lei vai fazer contra esse rapaz, mas eu não sei o que é que vai acontecer não Você foi socorrido, ficou internado dois dias ou só pegou pontos? Não, eu fui socorrido, eu fui socorrido, o pessoal socorreu, ligou para a ambulância, acho que a ambulância foi me pegar, fui transferido para a Terezinha, aqui para a Terezinha, e passado por uma cirurgia e fiquei uns quantos dias foi, né? Quatro dias desacordado, operado, aí depois eu voltei O seu nome? Ricardo Não, eu estou sem parado, sem desempregado Autônomo, só merecer um favor da senhora, a esposa dele, amiga dele? Sou irmã Sim, aí a senhora está também muito angustiada com isso É, com certeza, né? Porque você vê um sujeito querendo tirar a vida de um parente seu, é angustiante, e você vê que a polícia não faz nada Eu já andei, todos os dias eu vou na delegacia, já peguei todos os documentos necessários, faço tudo o que eles pedem e até agora nada O beliante está andando aí solto, querendo agredir outras pessoas, que é uma pessoa que não tem ninguém, não tem família, e está aí disposto a... Teve traumatismo, foi, teve que ser operado? Foi Teve traumatismo, teve que ser operado, e aí ele passou, como ele falou, uns quatro dias desacordado E aí eu vim buscar aqui o exame de corpo de delito, porque é o que o delegado está exigindo, para tomar alguma providência Essa tentativa de assassinato, né? Como é o seu nome? Ana Maria